Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony. Sejam bem-vindos ao canal Top A Rocha. Para quem está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Se gostar do vídeo também, deixe aquele comentário, aquela curtida e compartilhe com seus amigos. E vamos dar continuidade com a sequência do quadro Por Onde Anda. Você já ouviu falar Emileide Santos e Carvalho Souza? Talvez você não conheça por esse nome, mas por Mila Carvalho. Então hoje, vamos contar Por Onde Anda Mila Carvalho. Ela é ex-vocalista da banda Companhia do Calypso. Então roda esse vídeo aí! Sempre tem aquela música ou aquela voz que marcou uma determinada época. O Top A Rocha traz pra você Por Onde Anda Mila Carvalho. Mila Carvalho Souza Mila de Santos Carvalho Souza, conhecida pelo nome artístico Mila Carvalho. Nasceu no dia 2 de julho de 1984, em São João de Araguaia, no sudoeste do estado do Pará. Foi morar a partir do primeiro ano de idade em Marabá. Carvalho é a terceira de cinco filhos de Maria Natividade, do Santos Carvalho, e do Ney Carvalho Souza. Ela começou a se interessar pela música ainda na infância, pois seu pai era músico e ela convivia com instrumentos musicais e o canto sempre foi muito próximo a ela. Aos 13 anos, ela começou a cantar profissionalmente com seu pai em algumas festas de aniversários, serestas e com fraternizações pelo Pará. Gostava de forró, MPB, era apaixonada pela voz de Elis Regina. Ela iniciou sua carreira profissional em 2000, quando formou ao lado do seu irmão mais velho, a banda Kiss. A partir disso, Carvalho teve a oportunidade de realizar diversas apresentações no seu estado. No ano de 2001, Mila e Milson saíram de Marabá para Belém, na intenção de procurar produtores que pudessem produzir e gravar o primeiro disco da banda. Após chegarem em Belém e conseguirem gravar o projeto, a dupla tinha intenção de retornar para Marabá. Porém, durante o retorno, mais precisamente em uma balsa, a Mila avistou o ônibus da cantora conterrânea Lene Bandeira. De imediato, os irmãos foram falar com a bandeira, na esperança de que ela os atendesse. Os irmãos contaram suas histórias e suas tentativas de conquistar o sucesso. Acabaram comovendo a Lene, que prontamente se colocou à disposição para ajudá-los e os levaram para serem empresariados por seu escritório. Há bandeiras e produções artísticas. No mesmo ano, a Kiss lançou seu primeiro álbum de estúdio, ganhando reconhecimento expressivo pelo Pará, devido ao sucesso das canções Itamaraty e Brega Sensual. Aquele foi o único disco da Mila na banda Kiss. Em agosto de 2002, a Lene Bandeira recebeu o convite do empresário pernambucano Ari Carvalho para fazer parte de uma nova banda de Calypso. Logo, ela convidou a Mila Carvalho a se juntar a ela nos vocais do projeto, posteriormente nominado Companhia do Calypso. Foi muita coisa bacana e a gente vai estar contando algumas curiosidades. E logo deram início a gravação do seu álbum de estreia, Ao Vivo, lançado pela gravadora Som Livre em dezembro de 2002. O projeto chegou a vender mais de 130 mil cópias. Depois de alguns meses, a Companhia do Calypso iniciou a gravação do segundo álbum, o volume 2 Ao Vivo em Marabá, que ficou marcado pelo sucesso Simancol, música interpretada por Mila Carvalho, que alcançou uma enorme popularidade e impulsionou ainda mais as vendas do álbum. A banda em seguida iniciou sua primeira turnê por toda a região norte e nordeste do Brasil, gravando em 29 de maio de 2004, durante a apresentação do Cordeiro, na cidade de Recife, o primeiro trabalho audiovisual do grupo, para cerca de 28 mil pessoas. Nomeado Ao Vivo em Recife, o projeto foi lançado em versão CD e DVD, em novembro do mesmo ano. Após o lançamento, esse trabalho começou a expandir por todo o Brasil. E logo, a banda começou a se apresentar em programas de televisão nacional. Mila! Sou eu, hein, gente! Você é a pimentinha do forró? Sou a pimentadíssima! Em 21 de maio de 2005, é liberado o terceiro álbum do grupo, e o quarto no geral. Nomeado como o volume 3 Ao Vivo, o trabalho ficou marcado pelo símbolo Chiquibum, que explodiu nas raras e se tornou a música de maior repercussão do álbum. Com cerca de um milhão de reais em investimento, gravam em 17 de dezembro, no Goiânia Park Show, para um público superior a 70 mil pessoas, o segundo DVD da Companhia do Calypso. O projeto vendeu mais de 200 mil cópias em poucos meses após o lançado. Rainha nas performances despertava o interesse do público em assistir qualquer show da banda. Em 20 de dezembro de 2007, após a saída de Lenny Bandeira, é lançado o álbum Companhia, com cinco faixas inéditas, como É Fogo, No MSN, Bobo Apaixonado, Zac Zum e Carro Apaixonado. Maior sucesso do álbum, que serviram com base para repertório do terceiro DVD da banda, gravado durante a madrugada de 31 de dezembro de 2007 em Teresina, Piauí. Ainda em 2007, durante suas férias que passava na casa da sua família, após muita insistência do seu irmão, o Milson Carvalho, ela foi convidada e convencida por ele a participar do chamado Encontro com Deus, em uma chácara, e a partir dali decidiu voltar a seguir a sua antiga religião. E logo, os fãs teriam uma surpresa. Em março de 2008, a Mila Carvalho anunciou que estava deixando a banda. Porém, ela negou desavenças com os empresários ou algum membro da banda. Segundo ela, sua continuidade no projeto ia contra os princípios da sua nova religião. E por conta dessa incompatibilidade, ela decidiu abandonar a carreira na música secular. Após sair da Companhia do Calypso, a Mila anunciou que passaria a se dedicar às suas atividades como cantora apenas em gravações com letras de temática cristã. Porém, no mesmo ritmo que a tornou conhecida, o Calypso. No mesmo ano, a cantora foi batizada em Águas do Rio Jordão, em Israel. Em 2009, lançou seu álbum de estreia em carreira solo e na música gospel. De forma independente, intitulado como Oferta, cujo seu irmão, Milson Carvalho, é autor e produtor de todas as faixas da obra, liricamente as canções traduzem bem a fundo a oferta de Deus na sua vida. Em fevereiro de 2011, a cantora casa-se com o pastor Danilo de Souza. Perguntada em algumas entrevistas se se arrepende de algo, Mila afirma que se arrepende de tudo aquilo que entristeceu a Deus. No palco, ela era feliz, mas quando saía, era um vazio e uma tristeza. Hoje, a sua voz pode ser ouvida em canções que falam do amor de Deus. E esse foi o Por Onde Anda Mila Carvalho. E esse foi o Por Onde Anda Mila Carvalho.